Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O comandante do pelotão de TAPES, Sargento Luiz Veríssimo, disse estar contente em receber esse reforço na segurança pública no município. Olha, nós ficamos muito felizes com essa operação, que TAPES foi escolhido para fazer essa operação. Essa operação teve em Pelotas, teve em São Lourenço, teve em Camacuã, teve outras operações avante abjiato, mas era pequeno efetivo que vinha para cá, ficava na sexta, no sábado, e já ia embora no domingo. E agora estamos com um bom aporte de efetivo aí, sob a coordenação do comandante aí, está respondendo pelo comando, o Major Marcelo. E a gente fica muito feliz que TAPES foi prestigiado com essa operação. Esperamos que dê bom frutos, pelo menos diminuir bastante o índice de criminalidade, que já, com a chegada do Golfinho, já caiu bastante. O Major elogiou muito a equipe aqui de TAPES em uma entrevista à nossa emissora, e principalmente nos outros meses do ano. Como é que vocês pretendem enfrentar aí os próximos meses? Olha, nós estamos programando uma reunião, vai ter uma reunião, a princípio com as lideranças do município, porque agora nós estamos vivendo um momento de tranquilidade. Pequenas ocorrências estão ocorrendo no município, só que esse aporte de efetivo vai embora agora no final de fevereiro. Então a gente tem que planejar o que vai ser agora a partir de março. Não é segredo para ninguém que o efetivo é bem reduzido. Então, junto com as lideranças, vamos tentar alguma saída, uma melhora. Tem alunos soldados agora que estão se formando aí no curso, na academia, de repente conseguimos preitear soldados novos para cá. E até o seguinte, eu vou aproveitar o espaço aqui para dizer, tem uns dois alunos soldados, uma menina ali, um aluno soldado ali de sentinela e um aluno soldado aqui de TAPS que querem trabalhar em TAPS. Isso aí vai ser proposto na reunião, vamos tentar garimpar esse pessoal para nós aí. Porque são dois soldados que não vão embora, porque são naturais aqui da região. Então vamos tentar pelo menos lutar por esses dois, se der para vir mais, melhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.